E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Max Demitz, diretamente do Mundo Max, meu programa de entretenimento aos sinais de semana. Solta a vinheta! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, diretamente do Mundo Max, meu programa de entretenimento aos domingos, aos sábados, para trazer informações sobre o mundo animal, sobre o mundo da zoologia. Confesso que tem sido muito bacana trazer essas informações, esses dados científicos aqui no canal para vocês e para que eu também adquira esse conhecimento. Tem sido um pouco complicado nesses momentos aí pandêmicos manter a sanidade. Tive alguns furtos de pânico aí essa semana que passou, mas estou aqui firme com o propósito de trazer esse conhecimento tão rico que eu gosto bastante de compartilhar com vocês. Desde já agradeço as pessoas que estão acompanhando todos os animais, até o de hoje aqui, as pessoas que participaram da enquete, foi muito bacana porque algumas pessoas acertaram de primeira que animal era, outras pessoas tentaram orangotango, chimpanzé, mas o animal revelado dessa semana é o babuíno, que é um animal feroz da savana, é o penúltimo animal do bioma savana que vamos trazer aqui, fica esse spoiler para vocês. Então vamos lá, tudo com base na coleção Os Bichos da editora Abril Cultural. Vou pegar o fascículo aqui para a gente iniciar a leitura. Vamos lá, mais um animal aqui para a gente aprender um pouco sobre. Babuíno, classe, mamíferos, ordem, primatas, família, cercopitecídeos, gênero e espécie, papiocinocifatos, alimentos principais, pássaros e pequenos antílopes. Em grandes bandos, às vezes formados por centenas deles, os babuínos podem ser vistos da abissínia ao sul da Arábia, nas áreas mais descampadas e pedregosas das savanas, raramente se metem na selva. Quando se deslocam, todo o bando se organiza numa formação de defesa. Machos adultos na vanguarda e na retaguarda, jovens de ambos os sexos na linha da defesa, fêmeas com filhotes no centro. Em caso de ataque ou ameaça, por maior que seja a excitação, o bando não se dispersa em pânico. Todos se deslocam em obediência a um esquema instintivo, numa manobra que interpõe os machos entre o agressor e as fêmeas com os filhotes. Muito inteligentes, os babuínos comunicam-se entre si, rosnam, latem, grunhem, guinxam, agitam os braços e a cauda arqueada. Assumem posturas diversas, tudo com significação. O chefe, um dos mais fortes, defende ferozmente seu alien de fêmeas e seu território, mesmo contra outros babuínos. Há rivalidades, também entre outros machos. E o membro de um bando jamais se mistura a outro, mesmo que estejam bebendo da mesma água. Apesar dessa organização, o bando somente coopera no interesse do grupo como um todo. Individualmente, velhos e feridos são abandonados, sem socorro dos semelhantes. Seus alimentos mais comuns são raízes, frutas, insetos e ovos de aves. Mas o babuíno é também um feroz caçador. Persegue e captura animais pequenos, que esquarteja com os dedos poderosos antes de comer. Atento aos da frente, o avestruz fêmea não percebe que outro babuíno por trás tira um ovo do ninho. Os filhotes brincam livremente com os adultos, mas são castigados pelo chefe se se desgarram do bando. Um recurso de defesa dos babuínos contra o ataque da leoa é o de se refugiarem no alto de galhos finos. Em bandos numerosos, babuínos chegam a enfrentar até um leopardo. Nesses combates, acabam por matar o inimigo, embora muitos do bando também pereçam. Parente muito próximo, o mandril, difere do babuíno, principalmente pelo focinho, raiado a cores, maior tamanho, força e também maior ferocidade. Muito bacana a leitura de hoje, fico muito feliz em poder compartilhar essas ilustrações científicas, esse conteúdo tão grandioso que essa coleção traz e que eu estou podendo aqui compartilhar com vocês. Então fiquem atentos que na próxima semana o último animal do bioma savana vem aí para nos abrilhantar com todas as suas curiosidades. Então agradeço desde já a quem assistiu esse vídeo de hoje do Mundo Max. Participem das enquetes, reajam na página do Face, sigam o Instagram, se inscrevam no YouTube. Isso tudo é muito importante para que o canal permaneça e o conteúdo seja aqui trazido da melhor forma para vocês. Então desde já, muito obrigado e até o próximo programa do Mundo Max.